É um prazer muito bonito, é um colosso, é uma beleza, uma satisfação para todas as nações vizinhas, de todos os povoados aqui. É uma coisa infinitiva, é um substantivo infinitivo para nós todas as nações. A panaba monocibra é duas cibras, e a tricibra é três cibras, e a paporoquicitas é a que passa de três cibras.